Olá, tudo bem? Agora vamos para a nossa terceira aula e nos divertir muito mais porque vamos falar de sombras. Elas são coringas e podem transformar qualquer look. E para começar eu vou ensinar a aplicar uma textura que eu adoro, a sombra em creme. Primeiro coloque um pouquinho do produto no dorso da mão. Apenas uma gotinha é o suficiente para maquiar toda a pálpebra. Use o próprio dedo para aplicar a sombra, em suaves batidinhas, começando pelo centro da pálpebra móvel. Não esqueça de dar o acabamento no canto externo dos olhos. E no canto interno use um pincel de cerdas macias. O produto é lindo. Com a ajuda de hastes flexíveis, crie um ponto de luz com uma outra tonalidade. Use a prata somente no canto interno e inferior dos olhos. Com um pouquinho de prática, você usa uma, duas ou mais cores de sombras. Ah, e na próxima aula, não perca a textura em pó. Até lá!